E se você acompanha o meu conteúdo há algum tempo, você sabe que eu me preocupo com os sintomas de adoecimento. Eu tenho uma série de vídeos falando disso que você pode seguir nas minhas redes sociais. Mas repara bem, hoje eu vou falar de uma coisa que é muito importante. Todo mundo sabe que gordura abdominal e gordura total de modo geral não é bom, faz mal. Mas qual é o parâmetro para eu saber se a minha cintura está do jeito certo? Então como é que você tem que fazer? Você tem que pegar uma fita métrica e procurar a região da sua cintura que é mais larga. Essa é a região certa? Acima do umbigo? Abaixo do umbigo? Não. Procura a região mais larga. Então vai medindo, encontrou o ponto mais alto? Mais largo? Esse aí. O que você vai fazer então? Para homens e para mulheres a coisa é diferente. Você vai guardar para mulheres o número 80, para homens o número 88. Você vai pegar esses números para ver se a sua circunferência abdominal está legal ou não. Já vou te dar os detalhes. Então é o seguinte, até fiz um resuminho aqui, repara bem. Para mulheres a cintura não pode ser maior do que 80, tem que ser menor que 80. Para homens menor do que 80 e 8, repara bem. Guarde também o número 14. Por quê? Você pega mulheres, pega 80, soma 14 e dá 94. Se tiver abaixo de 80 está tudo ok. Entre 80 e 94, sobrepeso. E para homens, se tiver abaixo de 88, tudo bem. Entre 88 e 102, porque 88 mais 14 dá 102, assim como 80 mais 14 dá 94. Então entre 80 e 102 para homem, sobrepeso. Muito bem. E se você tiver acima de 102 de cintura para homens e acima de 94 para mulheres? O que está por trás da obesidade é resistência severa à insulina. O que está por trás do sobrepeso é resistência à insulina. E ambos são extremamente perigosos. Pode dar ovário policístico nas mulheres, pode aumentar o tamanho da próstata nos homens. E ninguém fala absolutamente nada sobre isso. E como eu sou o chefe do movimento Saúde Sem Remédios, da cura pela alimentação, eu me preocupo com isso e eu gero conteúdo a respeito disso. E se você quiser saber como se alimentar, mudar seu estilo de vida alimentar, estilo de vida de modo geral, para se livrar de gordura abdominal demais, para se livrar de resistência severa à insulina, resistência periférica, a insulina está no lugar certo. Siga meu conteúdo no YouTube e no Instagram. E você vai ter muito mais conteúdo desse jeito. O que você tem que fazer agora é ficar de olho na sua cintura, na sua circunferência abdominal e checar. Será que você está com a cintura tudo bem? Será que está sobrepeso? Será que está obeso, obesa? Bom, aí é com você. Mede aí e compartilha comigo. Forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau.